Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo, uma alegria estar aqui com vocês nesta noite para mais uma reunião, reunião esta que nós estamos fazendo à distância no aspecto físico, mas não no sentido espiritual, espiritualmente estamos próximos, estamos juntos, estamos unidos, mais unidos do que nunca, porque sabemos que o que nos une é muito mais forte do que simplesmente o contato físico. Em Isaías, no capítulo 55, no versículo número 8, a palavra do Senhor nos diz, meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. a chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regala, fazem brotar os cereais e produzem semente para o agricultor e pão para o faminto, o mesmo acontece a minha palavra, eu a envio, eu a envio e ela sempre produz frutos, ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. queridos irmãos, muitas coisas que nós vivenciamos, que nós experimentamos, são fruto da própria palavra a palavra de Deus lançada sobre a terra, mesmo que a gente não lembre de tudo o que a palavra do Senhor diz, de todas as promessas, não somente individuais, mas promessas coletivas relacionadas à igreja, relacionada ao planeta terra, relacionada ao mundo, relacionada às pessoas, nós vamos ver que tudo o que acontece tem uma relação íntima com a palavra de Deus. A Bíblia diz que o mundo passa e as suas concupiscências, mas quem faz a vontade do Senhor permanece para sempre. É interessante que a Bíblia diz que tudo vai passar, mas a palavra do Senhor jamais passará, porque ela é fiel, ela não sairá da boca de Deus, será proferida sobre a terra para simplesmente ser ouvida, não, ela vai se cumprir. E é interessante que Isaías, ele faz um comparativo, para simplificar a ação da palavra de Deus, ele faz um comparativo. Meus irmãos, nós estamos debaixo de influência da palavra de Deus, muitas vezes nós queremos até amenizar as coisas, vivemos um período em que as coisas são amenizadas, isso é normal, isso tudo vai passar, quanto mais próximo da vinda de Jesus, mais a palavra de Deus se tornará evidente, se tornará clara, se tornará objetiva, haverá entendimento de que a palavra do Senhor está se cumprindo em nosso tempo. Olhem bem, irmãos, diz a Bíblia, que meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Então o Senhor está dizendo que os pensamentos dele são muito superiores aos nossos pensamentos. Os caminhos do Senhor são muito superiores aos caminhos que nós enxergamos diante dos nossos olhos. E ele, na palavra que ele revela a Isaías, Isaías está se referindo e dizendo que assim como os céus são mais altos do que a terra, se referindo, é lógico, é lógico ao habitar de Deus, não somente ao céu atmosférico, mas se referindo ao habitar de Deus. Falando dos caminhos do Senhor e dos pensamentos do Senhor, ele está referindo a lugares mais altos, onde nós não conseguimos alcançar, onde nós não conseguimos refletir, pensar, imaginar qual será o próximo passo. O que acontecerá depois disso? O que virá depois? Quem pode sondar os pensamentos de Deus, meus irmãos? Quem pode dizer ao Senhor ou lhe dar conselho acerca das suas próximas decisões? Eu quero dizer a você que o nosso nível de entendimento é muito inferior. É por isso que ele nos deu fé. A Bíblia diz que o meu justo viverá da fé. Nós precisamos viver por fé e não por vista, porque nem sempre a fé é racional. A fé não consegue calcular, a fé simplesmente é a forma louca que Deus encontrou para salvar os seres humanos, porque nós cremos, nós amamos um Senhor que não vimos, nós sentimos saudade de uma cidade que eu nunca pisei lá, nós sentimos falta de um Cristo que nós não conhecemos fisicamente, mas que pela fé nós experimentamos a cada momento. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, meus amados, e é interessante que recebemos aqui o que foi preparado nas alturas. A chuva que rega a terra, ela milagrosamente foi preparada nas alturas. Pastor, mas a ciência explica facilmente isto. Sim, irmãos. Depois de feita, é fácil explicar. É só descobrir como este processo acontece. Mas quem fez este processo? Quem fez a água que evapora se tornar nuvem no céu e de repente, sem explicação, sem horário, sem agendamento, essas nuvens que são vapor, vão se desmanchando em pequenas gotículas de água e encharcando a terra? É fácil explicar tudo isso. A forma gasosa da água, a sua evaporação, novamente nas alturas, elas condensam, novamente se tornam água, descem sobre a terra. É um processo que a ciência explica muito facilmente. Mas quem preparou este processo? Está muito acima do entendimento humano, muito acima do pensamento humano. E ele estava dizendo, assim como a chuva é preparada em um nível muito superior ao de vocês. Aleluia! As palavras que eu envio também são preparadas muito mais alto do que vocês possam imaginar. As palavras proféticas em sua palavra e a palavra que estão em nossas mãos, elas foram preparadas com todo cuidado em um nível muito superior ao nosso, meus amados irmãos. E esta palavra que é comparada aqui, ela tem relação com duas coisas, pensamentos e caminhos de Deus. Ele está dizendo que a palavra como chuva foi preparada nas alturas e nas alturas tem duas coisas que são muito superiores a nós. E são duas coisas que regem a palavra, que fazem a palavra, que formam a palavra que vem até nós. Direção e vontade de Deus, porque a vontade de Deus e a direção de Deus sempre estão dentro da palavra que Ele envia aos homens. Sempre a palavra de Deus, ela estabelece direção, ela estabelece propósito. Sempre a palavra de Deus, ela traz até nós o desejo, o sentimento, o pensamento de Deus. Porque nós não vamos conseguir subir até lá, para saber os pensamentos de Deus. Mas quando a palavra é pregada, ela traz até homens mortais, seres insignificantes como nós. A vontade dEle que jamais seria alcançada na altura em que ela está, se não no momento em que a palavra é revelada e trazida aos nossos corações. Aleluia! Pode parecer que o mundo está uma bagunça, mas ainda são os caminhos de Deus que determinam as coisas aqui na terra. Ainda é o pensamento de Deus que comanda as coisas aqui na terra. Isso nunca vai parar. Ele será Senhor para sempre. Ele será o Criador para sempre. E tudo o que está aqui, irmãos, está debaixo da sua regência. Queridos, pensamentos e caminhos do Senhor que não podem ser manipulados. Existem tantos pensamentos e sentimentos e culpas e coisas que a gente às vezes quer colocar, esses dias em que estamos vivendo. Queremos às vezes arrumar um culpado para algumas coisas. Mas eu quero dizer a você, muitas coisas estão além dos nossos pensamentos. Estão além do nosso entendimento. E por essa razão, irmãos, eu louvo a Deus pela vida do profeta Isaías e pela palavra que ele traz aos nossos corações, revelando que a palavra de Deus não nasceu no pensamento de um homem, de um profeta, de quem pregou, de quem anunciou. Porque a coisa que eu crio na minha cabeça não terá efeito nenhum. Mas a palavra que sai da boca do Senhor, ela não voltará para ele vazia. Ela vem e faz aquilo que deseja o coração de Deus. E eu tenho certeza absoluta que este tempo é um tempo em que a palavra de Deus estará e continuará fazendo efeito nas vidas e nos corações. Ele compara a chuva. Isaías diz assim como a chuva que desce do céu. Primeiro, irmãos, a chuva quando desce, ela opera ausente dos olhos humanos. Aquela pequena planta que talvez esteja em um lugar em que eu não esteja vendo, a chuva vem até ela. E a chuva não quer aplausos. Ontem eu estava participando do culto em casa, ouvindo a mensagem aqui dos jovens. Mas, Mãe Bruna estava pregando aqui e eu estava em casa. E o Espírito do Senhor desceu de uma forma tão renovadora sobre a minha vida. Aleluia. Você só está sabendo agora porque eu estou aqui falando. Porque eu estou falando que aquela palavra que veio como chuva na sala da minha casa, me renovou em línguas, me renovou em lágrimas. Lágrimas. Aleluia. Eu estava precisando daquela palavra para o meu coração. E sabe o que é isto, irmãos? É o poder da palavra de Deus que desce como chuva, regando cantos inesperados, lugares onde você não imagina que ela vai chegar. Eu tenho certeza. Aleluia. É por essa razão que eu vejo a importância da igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque nós somos portadores desta palavra de Deus. E levamos ela porque Romanos diz que a palavra está na tua boca. A palavra está no teu coração. A palavra está perto de ti. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Aleluia. O mundo sem a igreja e sem a palavra que temos na nossa boca seria um mundo arruinado, sem esperança, sem visão de futuro. Mas com a igreja de Cristo, irmãos, na sua responsabilidade, no seu compromisso fiel, ela é portadora. Porque quando a Bíblia fala de palavra como chuva, ela também fala de palavra como semente. A mesma palavra que desce como chuva, ela também é a palavra que é semeada pelo semeador. E se ela desce como chuva, também é semeada como semente pelo semeador. Então quer dizer que a palavra é a mesma, irmãos. É a mesma. Deus usa homens para que esta palavra chegue aos corações. E esta palavra está chegando ao coração de pessoas neste momento. Diz a Bíblia que ela desce como chuva. O texto sagrado diz A chuva e a neve descem dos céus e na terra permanecem até regá-la. É um processo. É um processo que não tem pressa. É um processo que vai até o âmago daquela planta que está morrendo. Aleluia. A insistência da chuva em regar a terra. A insistência da chuva em cuidar da terra. Em trazer vida à terra. E a insistência de Deus em trazer vida aos homens. A graça é a coisa mais linda que existe. Noé pregou 160 anos. Uma arca que ele fazia e um dilúvio que iria vir. 160 anos de graça. 160 anos de amor de Deus sendo revelado aos homens e dizendo Um dilúvio virá e você tem como se salvar. Eu quero dizer que essa chuva que desce, ela está regando a terra todos os dias. Os veículos de comunicação tem muita coisa ruim. Mas nunca teve tanta Bíblia nos veículos de comunicação. Nunca teve tanta palavra. Se você quiser ouvir todos os dias uma mensagem ou qualquer momento que você desejar, tenha uma mensagem para o seu coração. Glória a Deus. Queridos, ela opera onde você não imagina. Sem chuva. No final, tudo seria diferente. Assim como esta árvore. O final de muitas pessoas seria diferente se não fosse a palavra de Deus. Queridos, se você olhar lá para o Nordeste. Onde agora estão levando água. Eu estive por lá. Tem pontes. Tem pontes e escrito naquelas pontes, estão escritas rio tal. Mas você vai lá, não tem mais o rio lá. Em muitos lugares. Seca. Aquelas caatingas. Aqueles lugares áridos. Porque a chuva não cai naquela região com muita dificuldade. Difícil de chover. Queridos, onde não cai chuva, tudo vai morrendo. Onde não tem palavra, tudo vai morrendo. Onde não tem profecia. A Bíblia diz que o povo se corrompe. Se não houver chuva, haverá sequidão. Não haverá fruto. Não haverá resultado. Não haverá produtividade. Não haverá sombra. Não haverá nada sem a chuva. E eu vou dizer, sem a palavra de Deus, também a terra seria difícil, inabitável. Porque o norte, as pessoas corajosas ficam lá no nordeste deste país. Em lugares áridos foram abandonados porque não tiveram mais condições de viver lá. Não teria condições de viver em um mundo onde a palavra de Deus não fosse pregada. A palavra de Deus é por essa razão que homens arriscam a sua vida para que a palavra de Deus chegue a lugares onde ela nunca chegou. Homens investem em fortuna, enchiam navios de Bíblia, colocavam em frascos impermeáveis, soltavam nos mares, em países onde o Evangelho não é permitido ser pregado, na língua daquele povo. E aquelas Bíblias iam chegando nas praias, chegando nos lugares. Como na Rússia, no período em que ela não permitia que o Evangelho fosse pregado, levava-se Bíblia por contrabando, arriscando-se a própria vida. Por que razão que alguém faria isso? Porque tem que chover em todos os cantos da terra. A palavra de Deus precisa chegar aos quatro cantos da terra. Mas ela está chegando agora na sua casa. Essa palavra que renova, aleluia. Essa palavra que enche, aleluia. Essa palavra que me fez chorar ontem, que me fez chorar hoje à tarde. Essa palavra que renova o nosso coração. Essa palavra que nos faz viver uma esperança tremenda. Não importa o que vem pela frente. Não importa quantos vírus virão. Quantas pragas virão. Eu vou viver pela palavra de Deus. E quando partir daqui, eu partirei na esperança. Que a palavra de Deus me garante. Sabe por que razão? Ela não foi preparada em um laboratório humano. Ela não foi preparada por uma mente inteligente. Ela foi preparada nas alturas. De onde vem a chuva? A palavra de Deus foi enviada até nós. E chegou ao nosso coração. E chegou até a tua vida. Aleluia. Queridos, atingem lugares ocultos. Para o justo e para o injusto. Os resultados da chuva nem sempre são a curto prazo. São a longo prazo. É interessante que o texto sagrado diz que a chuva que rega a terra dá semente ao que semeia. E pão para o que come. Pão para o faminto. A mesma chuva que dá semente. Mas a chuva dá semente? Não, a chuva não dá semente. Ela rega a água, a terra, que produz a semente. Por que a Bíblia diz então que ela dá semente? Porque sem ela, a semente não vinga. Tem muita coisa na sua vida e na minha vida, que não aconteceriam sem a palavra de Deus. Tem muitas coisas na sua vida que são contrárias à sua própria existência. Se você olhar para o seu histórico, você não era para ser quem você é. Se você olhar para o seu histórico familiar, para as raízes familiares, para trás de você. Você vai ver que você era para ser outra pessoa. Assim como era para eu ser outra pessoa. Mas um dia o céu se abriu sobre a minha vida. Choveu sobre a minha vida. A palavra de Deus. E eu estou colhendo até hoje o que a palavra de Deus está produzindo em minha vida, em meu coração. Tem pessoas que estão agora me ouvindo. Nós temos tantas histórias aqui na igreja, irmãos. Temos tantas histórias. Agora, hoje de manhã ainda o pastor Manassés estava aqui fazendo escola dominical. Com um menino. Que eu me lembro bem o culto que eles vieram aqui. Naquele dia, o culto atrasou. E terminou mais tarde. Era eu que estava pregando, talvez. E terminei mais tarde o culto aquele dia. E eles queriam ir embora, mas acabaram ficando para ouvir toda a palavra. Ficaram até o final. Enquanto eles estavam ouvindo a palavra até o final. Na casa onde eles moravam, estava acontecendo um crime. O padrasto estava matando a esposa que era a mãe da esposa desse moço. E ele andou para todo lado caçando eles. Ligou no telefone, chamando porque a intenção dele era matar todos. Mas a palavra de Deus fez desse moço uma nova criatura. Ele não tem depressão. Eles não tem nenhum problema psicológico. Nenhum problema emocional. Nada contra, irmãos. Tem pessoas que precisam, às vezes, de tratamento. Mas eles foram tratados pelo poder da palavra de Deus que os curou. Aleluia! A palavra de Deus os curou e fez deles portadores de palavra. Porque se você ouvir esse moço pregar, você nunca vai dizer que ele passou por essa história. Sabe por que razão? O céu se abriu sobre a vida dele. Choveu a palavra sobre a vida dele. E ele hoje é uma pessoa influenciada poderosamente pela palavra do Senhor nosso Deus. Eu não vou ser influenciado por uma onda terrível, meu irmão, que anda assolando a terra. De más notícias. De notícias terríveis. Eu vou deixar que a palavra de Deus me influencie. Não importa o que os jornais me estejam dizendo. Eu acredito em uma coisa. Ainda, aquele que anda sobre as alturas, continua regendo a terra. A minha história não está dentro de um barco à deriva. A minha história está dentro de um barco controlado. O leme deste barco está nas mãos do Senhor. Aleluia! Eu quero ceder seu glória a Deus aí na sua casa. E diga a palavra chegou na minha casa também. E eu sou fruto desta palavra. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Para terminar. Diz a Bíblia. Que ela rega a terra. Da pão. Da semente ao semeador e pão. Para o que come. Para o faminto. Ninguém lembra. Eu já falei isso algumas vezes. Ninguém lembra da chuva quando está comendo pão. Ou algum dia você comeu pão na sua mesa e lembrou da chuva. Não, nunca vai lembrar. Porque a chuva está tão distante do pão. O pão passou por tanto processo para chegar a ser pão. Que você nem lembra. Que só tem pão porque teve chuva. Você nem lembra disso. Mas tem uma coisa. Mesmo que você não lembre. Deus sabe. Que aquilo ali é resultado dele. Mesmo que você amanhã esqueça. Mas a sua vida é resultado da chuva. Da palavra que veio sobre a tua descendência. Talvez eu estou falando agora com filhos. Com netos. De uma geração. Que foi influenciada pela palavra que veio lá atrás. Como na casa da minha esposa. Uma família. Totalmente voltada para outro lado. Sem nenhuma esperança. Mas um dia um missionário esteve na casa deles. Falou de Jesus para a irmã Rosinha. E a irmã Rosa. Minha sogra aceitou Jesus como salvador. Levou toda a sua casa. A presença de Deus. Seu esposo que foi mais rebelde. Foi embora. Teve que voltar depois de sete anos humilhado. E entregou a sua vida a Jesus. E a família é toda crente. Sabe por que razão? Porque um portador desta chuva. Levou esta palavra até a casa da minha sogra. E esta palavra é poderosa. E continua sendo poderosa. Sendo pregada porta a porta. Casa a casa. Ou sendo pregada pela internet. Pelo celular. Ou pelo computador. Ela tem poder para mudar a sua vida. E transformar a sua história. Queridos. A Bíblia fala. Então que este pão é resultado da chuva. A tua história lá na frente. Vai ter tudo a ver com a palavra que você ouviu lá atrás. A sua vida lá na frente. Vai ter tudo a ver com aquela profecia. Que veio ao teu coração. Que saiu da boca de Deus. Aleluia. A sua vida será influenciada. Para sempre. Pela palavra de Deus. Talvez você esteja agora em um lugar. Que você não desejaria estar. Talvez você agora esteja vivendo. Nesta cidade que não seria o seu plano. Que não seria o seu projeto. Mas sabe por que você está aqui? Porque os caminhos deles são mais altos do que os seus caminhos. E os pensamentos deles são mais altos do que os seus pensamentos. Então. Eu quero dizer a você. Só desfrute. Do que Deus está trazendo até a você. Até a sua vida e até o seu coração. A Bíblia diz que como chuva e neve. A neve. A chuva é na hora. Não é? Caiu, começa o resultado. A neve, irmãos. Ela fica reservada. Para tempos futuros. O monte Hermon. Que é coberto de neve. Ele rega o deserto. Durante a noite. Para que ele enfrente mais um dia de seca. De noite o vento sopra no monte. Joga aquela água sobre o deserto. E aquele lugar é verdejante. Eu já estive lá naquela região. É um lugar verdejante. Lindo. Bonito. Mas tem um segredo. O segredo é. As águas que vêm dos montes. Por causa da neve armazenada. Deixa eu falar a você aqui. Neste momento. Você que está me ouvindo. A palavra de Deus. É o teu segredo. Você não está desfrutando de todo o poder que a palavra tem. Tem muita coisa reservada para tempos difíceis. E eu tenho certeza. Que nesses tempos agora. Os montes estão soprando. Orvalhos sobre a tua casa. Sobre a tua vida. Aleluia. Você não sabe de onde vem a tua força. Orvalhos sobre a tua vida. Ou glória. Aleluia. Você não sabe como está de pé. Você não sabe como continua louvando. Como continua adorando. Você não sabe como continua com essa sede de Deus. Mas tem muitas coisas que pertencem a você. Aleluia. Que estão em forma de neve ainda. Para tempos difíceis. E se esse é o tempo difícil da tua vida. Chegou o tempo de derreter as águas. Os montes. E lançar este renovo. Sobre a tua vida. Sobre o teu ministério. Sobre a tua casa. Em nome de Jesus. E eu quero profetizar sobre a tua vida. Se esses são os tempos mais difíceis para você. São os tempos de você experimentar. Aquilo que Deus tem reservado. Para a tua vida em tempos difíceis. Paulo disse. Que eu sei quem tenho crido. E ele é poderoso para guardar o meu depósito. Até o final. Aleluia. O que guarda o teu depósito, meu irmão. Ele vai liberando aos poucos. Conforme a necessidade vai surgindo. Você não consegue carregar toda a alegria que você tem. Você não consegue carregar toda a esperança que você tem. Muita coisa que pertence a você. Está reservado o secreto de Deus. E esse é o tempo de ser derramado sobre a sua vida. Coisas do secreto de Deus. Que assim como aquele deserto. É renovado todas as noites. Pelas neves do monte. Que a tua vida seja também renovada. Renovada em tempos difíceis. Que Deus abençoe a sua vida. Quero dizer a você. Que existe muito mais. Do que é aparente em nossa vida. Talvez agora. Nesse cantinho onde você está. A chuva de Deus está descendo sobre a tua vida. Talvez você estava se sentindo tão murcho. Estava se sentindo tão desanimado. Mas a palavra de Deus vem como chuva sobre a tua vida. E te renova nessa hora. Aleluia. Pai eu oro por teus filhos agora. Eu oro por teus filhos Senhor. Que estão em sua casa. Muitos deles Senhor. Vivendo seus piores dias. Seus dias difíceis Senhor. Que talvez nunca imaginou. Como os nossos irmãos. Que são Senhor da idade de risco. Muitos deles Senhor. Vivendo seus momentos difíceis. Aquele Senhor. Que vivem agora. Que estão nos hospitais. Que estão vivendo os medos neste momento Pai. Oh aleluia. Que a tua palavra os alcance. A tua palavra não somente renova. Mas a tua palavra também ela cura Senhor. A tua palavra é cura. Cura para os nossos ossos. Cura para a nossa alma. Aleluia. Que a tua palavra renove este homem. Esta mulher. Este casal. O ministério deste homem. Que me ouve agora Espírito Santo. Que ele seja renovado em ti. Oh amado Jesus. Assim como a palavra. Como a chuva silenciosamente. Ela vai renovando os cantinhos. Em lugares que nós não imaginávamos que ela estava atingindo. Que a tua palavra também seja renovadora. Em vida Senhor. Que nós não sabemos o que estão vivendo nesta hora. O que estão enfrentando nesta hora. Mas que a renovação de Deus. Que Deus venha sobre elas. Para acreditar em algo maior. Não há manipulação. Não há manipulação. Espírito Santo. O que temos aqui foi preparado nas alturas. O que desfrutamos aqui foi preparado em um nível muito mais elevado. Do que nossa mente possa compreender. Aquele que está enfrentando o seu deserto. Faz derreter promessas. Que pertencem a ele Pai. Faz derreter promessas que pertencem a esta mulher. Que pertencem a este homem Senhor. E que ele venha desfrutar daquilo que foi enviado para ele. No seu endereço. Na sua casa Senhor. Que haja renovo nesta noite. É a minha oração meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul. Se prepara para os seus 80 anos. Uma história escrita pelas mãos de Deus. E marcada pela fé de homens e mulheres. Que acreditam em seu chamado. Para servir ao Senhor Jesus Cristo. E ensinar o caminho da salvação. Meus irmãos, é tempo de comemoração. Pois estamos chegando aos 80 anos da Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul. 80 anos jubileu de carvalho. Da Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul. A Assembleia de Deus em Jaraguá do Sul. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti